Alô minha gente, como vão vocês? Olha, nesse sábado de manhã acordei assim doida para me comunicar com a rapaziada, mas aí com a preguiça danada de escrever, fui ali, me embonequei, me maquiei, botei batom e vim aqui conversar com vocês ao vivo. Então, são duas coisas que eu curti nesses últimos dias e que queria compartilhar com a galera que me acompanha por aqui, pelo Facebook. A primeira, são dois livros. O primeiro deles é esse aqui, ó. Ah, saiu o contrário, né? Saiu o contrário. É o Manual dos Inquisidores, de Antônio Lobo Antunes. Eu não conhecia esse escritor. Quando eu estive agora em Lisboa, eu fiquei hospedada dois dias no apartamento de um jornalista, o Rui Lagarteiro, pelo Airbnb. Então, eu aluguei um quarto no apartamento desse camarada. E o apartamento era lotado, lotado, lotado de livro. Tem livro no banheiro, na cozinha, em todo canto. E, no meio daquela multidão de livros, um deles me atraiu. Foi este bendito livro. E o Rui tinha duas edições e me deu essa de presente. Cara, que livro espetacular. Que romance bem construído. Que uma forma muito inovadora de contar uma história através de depoimentos e com parágrafos todos quebrados, sem você saber quem está falando, quem não está. É difícil no começo. Quando você começa a ler, você demora um pouco a embarcar na coisa da história. Mas aí, depois, você começa a se situar e começa a... Aquela história começa a se desenvolver e ficar na sua cabeça e você quer saber o fim. Então, é um livro fantástico. Recomendo a todos. Repetindo. Antônio Lobo Antunes. Manual dos Inquisidores. Uma maravilha. O segundo livro é de um camarada que eu conheço há muito tempo. O poeta marginal. O Sebastião Nunes. O Sebastones Neão. Ou seja lá como for que ele faz a brincadeira com o nome dele. O Sebastião Nunes é um camarada que escreveu a antologia Mamaluca. Uma história do Brasil toda contada às avessas. E ele tem vários livros interessantes. Então, no dia desse, entrei em contato com ele. Ou nos trombamos pela internet. E ele pediu o meu endereço e me mandou alguns livros dele, os mais novos. E esse aqui. Começa a envelhecer a mulher mais bela do mundo. Aqui. Começa a envelhecer a mulher mais bela do mundo. De Sebastião Nunes. Esse livro é uma diversão. Porque ele contém diálogos e histórias possíveis, prováveis, mas que são ficcionais. Nunca aconteceram. Então, tem coisas assim. Tipo. Lá vai eu botar o isó. Calma, meu Brasil. Tipo assim. Antônio Conselheiro revela o futuro ao Euclides da Cunha. Ou. O último encontro de Lênin com um amigo dadaísta em Zurique. Ou. Guiados pelo pintor Caravaggio, Don Quixote e Sancho Panza visitam o inferno. Rapaz, que maravilha. Esse livro é um barato. Recomendo. Então, não sei dos dois se estão disponíveis em livraria, nem quanto custa. Nem me perguntem essas coisas. Apenas estou compartilhando com vocês essa maravilha de leitura que eu tive ultimamente. Então, no mais, prazer, satisfação. Espero que vejam este bendito vídeo até o fim. Se você chegou aqui, é porque realmente gosta de livros. Beijo grande. Quando eu tiver disposição, voltarei a escrever. Obrigado.